O atual recordista mundial da maratona, o queniano Kelvin Kipton, morreu num acidente de trânsito. O atleta de 24 anos e também o treinador dele não resistiram a uma batida de carro, você consegue ver o impacto disso. O acidente aconteceu no Quênia. Kipton bateu o recorde mundial dessa maratona em Chicago, em outubro do ano passado, quando ele percorreu 42 quilômetros e 195 metros em 2 horas e 35 segundos. A comunidade internacional de atletismo declarou luto e prestou também as homenagens ao atleta.